Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou aqui, o vídeo que eu vou estar trazendo hoje, eu vou estar limpando esse fogão, tá? Vou estar explicando pra vocês como tirar gordura de fogão. Tá? Vou colocar bem pertinho pra vocês verem. Vou estar pegando os produtos lá, misturando e vou estar mostrando pra vocês o que eu vou estar usando. Ó, tirei a tampa dele, ó, parafusei a tampa, ó, por dentro dele como é que tá. Pessoal, aqui eu estou com uma luva, tá? Vou colocar luva, viu? Coloca máscara também, tá? Porque a gente vai estar mexendo com amônia, tá? Aqui eu não tenho um vidro, eu só tenho meio vidro de amônia. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um vidro de amônia, meio vidro de amônia e vou colocar um vidro de Ox. Eu vou estar usando essa aqui, ó, de 20 volúmero que eu tenho essa aqui, tá? Mas você pode estar usando a de 20, 30, 40, tá? Coloca a máscara, gente. Vou medir aqui mesmo, ó. Dentro desse vidro aqui. Vou colocar um vidrinho de água. Gente, aqui eu vou estar usando uma escova, escovinha de eu limpar as coisas, ou pincel, ó, tá? Esse pincel de pintar cabelo, tá? O pincel que vocês tiverem aí, né? Pincel de blusinha, tá? O que vocês acham melhor. Vou botar passando nessa grade, ó. Tá passando nela inteirinha. Tá? Tá passando assim. Passar com a escovinha, que eu acho que a escovinha é melhor. Só eu resolvi colocar no esborrifador, tá? Eu acho que vai ser mais prático. E eu coloquei já aqui em cima do fogão a grade, porque aqui já vai caindo lá dentro e não desperdiça o produto. Vamos fazer esse teste junto, ó. Vejo bem mais prático, ó. Gente, eu vou acabar de jogar aqui. E aí eu volto com vocês. Gente, no fogão ele tá aqui fora, tá? Ele tá sem gás e tá totalmente desligado. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Jogando no forno. Gente, isso aqui também é bom pra limpar açúcar, tá? Quem tiver açúcar aí, é bom pra tá tirando aqui as gorduras. T Va? T Va? T Va? T Va? T Va? Vamos lá. Gente, então eu vou deixar uns minutinhos, tá? E já volto com vocês, tudo bem? Pessoal, aqui também nessas trempinhas, eu já esborrifei também, tá? Eu vou tá colocando dentro de um saco essas peças do fogão e vou colocar no sol. Vou colocar elas aqui dentro. Vou dar mais um pouquinho. Agora eu vou deixar um pouquinho ali no sol. Pessoal, então eu peguei um bombril, ó, tá? Agora eu vou tá passando o bombril. Vamos lá onde que tá. Olha, você vê, quer dizer, passar em tudo, né? Passar nele inteirinho. Ele tá com dó de gastar bombril, não, ó. Tentei ter paciência também, né? Muita paciência. Se vocês não quiserem misturar água, não precisa misturar água. Só coloca a amônia e a OX. Mas só assim, eu coloquei água pra ficar um pouco mais fraco. Ela tem um cheiro muito forte. Então, mas se vocês não quiserem colocar, vai sair mais fácil, mais rápido, tá? Mas eu coloquei pra não ficar muito forte. Tá, gente? Olha, mas limpa. Olha lá que beleza que fica, ó. Deixa eu colocar a câmera mais pra cá um pouquinho. Ó, você tá ganhando, ó. Aqui, ó. Sugar, gente. Aquelas gorduras que ficam no sugar. Ó. As gorduras que ficam no sugar, que é uma beleza pra limpar. Ó, gente, ó. Igual eu falei, tem paciência, né, gente? Devagarzinho. Não fica com dó de gastar bombril. É lógico, assim, que 100% não vai sair, 100%, né? Vocês estregam um pouco. Terminando, vocês voltam de novo. Tá? Vou dar uma adiantadinha aqui, aí eu volto com vocês. Deixa eu passar aqui, assim, pra vocês verem, ó. Ó. Tem lugar que é terruja, tá? Que não vai sair. Ó. Mas aonde que é gordura, sai tudo. Eu vou dar uma adiantadinha aqui e eu volto com vocês. Vamos só comer esses. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por causa do fio, eu tô com medo, depois ele dá choque. Eu vou ter que limpar, só não vou poder jogar água. Vou ter que lavar já seco. Agora eu vou estar estregando aqui, ó. Já gastei três bombril. Mas se ficar bom, né, gente, o importante é o resultado. E aí, ó. 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 Gente, que eu também joguei, tá, ó. A parte aqui, ó. A parte aqui do fogão, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Gente, eu tô estregando com bombril, é porque ele já tá, já tá ranhado já. Então, entre o bombril e aquela buchinha verde, é melhor bombril, tá? Porque aquela buchinha verde lá, ela ranha mais que o bombril. Mas, se o fogão de vocês não tiver ranhado, então, passe só a buchinha, só não passe bombril não. E aí, ó. 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 Pessoal, agora que eu vou estregar essa grade, ó, tá? Eu tive que vir pro chão, gente. A mesa não dá certo pra estregar nas coisas, não. Gente, a cor que já tá meio nuva, ó. Olha aqui. Olha isso aqui, situação. Ó. Tá? Tá? Então, agora eu vou estregar aqui, ó. Até acho paciência, gente, isso aqui, tá? Vou estregar um por um. Vou estregar aqui, tá? Depois eu volto com vocês, tá? Se eu for mostrar todo o vídeo, lavando esse fogão aqui, gente, vai ficar umas duas horas. Gente, eu coloquei um pouquinho de água aqui, ó. Tá? Só pra tá aí mohando o bombril aqui, ó. Porque tá muito seco, tá? Pra tá lavando. Porque senão que tá muito ruim. Pessoal, agora aqui eu vou pegar o pano aqui, ó. Coloquei uma vasilha aqui com água. Porque não pode jogar água, né, por causa dos fios. Aí eu vou tá limpando com o pano. Muita paciência mesmo, gente. Gente, aqui em cima, ó, onde que tá escuro, ó. Não saiu porque aqui já é ferruja mesmo, ó. Então, quer dizer que não vai sair. Aqui do lado também, ó. Ó. Só que vou dar uma barriga aqui. Só que vamos lá, ó. 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 os fios assim, ó vocês aí levantando com a mão, ó quando você tiver fio tá melhor levantar os fios, né gente, ó eu vou acabar de limpar ali eu volto com vocês, tá bom pessoal, voltando aqui com vocês ó, acabei de limpar o fio, tá como eu falei pra vocês, não joguei água por causa do fio, gente e esses pretos que ficou aí, ó, é porque fica da ferruja tá, mas vocês vendo aonde que tava escura e que não era da ferruja, saiu tudo tá, ó tá, então ficou assim, é igual eu falei pra vocês se vocês quiserem colocar ela pura, sem a água, vocês podem colocar, que ela fica mais forte, tá amônia e ox sem colocar água por dentro tá escuro não vai dar pra ver direito ficou assim vem lá dentro, ó aqui também, ó onde que tá tá, esse pretinho também ali, ali também que tava bem já mas aí aí embaixo, aí onde que tava saiu tudo, tá vendo aqui em cima, ó tava pretinho eu acho que melhorou bastante, mas bastante mesmo eu vou montar ele eu vou montar ele e já volto com vocês pessoal, voltando aqui, ó meu fogão já tá montado gente, olha como é que ele ficou lindo ó tá vendo já montei ele inteirinho vai por dentro dele, ó as gradinhas tá vendo saiu quase tudo, ó por dentro ficou aquele pretinho ali porque aquele pretinho ali tá tá grudado e não saiu mas ainda eu vou tentar tirar ele o dia que eu conseguir tirar eu volto aqui que eu tentar de novo eu volto com vocês pra mostrar tá então ficou assim, ó eu gostei que ficou ótimo se vocês quiserem fazer também com amônia e a OX pura, tá e fica mais forte vai ficar melhor vai ficar mais limpinho e mais fácil pra sair a sujeira então, gente, ó ficou assim, tá meus amores então é isso ó tá por enquanto tá a diferença gente ficou muito muito bom meus amores vou ficando por aqui tá é deixa o like de vocês aí se vocês gostou inscreva no canal ativa o sininho pra mais notificação tá e me siga também no Instagram Lúcia Helena Baldo tá então um forte abraço aí pra vocês um beijo tá fique com Deus Deus que abençoe a vida de vocês tá família o lar até o próximo vídeo se Deus quiser até o próximo vídeo tchau